Ricardo Lajinha, vamos à música para dançar. Vamos para o Alentejo, para o Alentejo. Vamos para o Alentejo, viva o Alentejo. Alentejo quando canta É todo dado à solidão Traz a alemana garganta E o sonho no coração E agora como é que é? Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Bora! Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou A sua amada chorou Dá rosas encarnadas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira E dá rosas encarnadas Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Assim que é o jardim Que está coberta de flores Onde as belas amarelas Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vêm dar aos seus amores Como é que é? Vão lá? Tenho lá no meu quintal Uma russa encarnada Que dá rosas tantas E dá rosas tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Bravo! Isto é que vem aqui uma paródia Aqui não sou Aqui obrigado Ricardo Lajinha Mais um grande aplauso para o Ricardo Lajinha Obrigado Obrigado